Tenta mais de lado assim, ó Tenta mais de lado aí, quando você estiver pronto, você fala Já tá pronto Já tá rodando? Já E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu tô aqui com os meus três filhos Pra te mostrar uma novidade, entendeu? Um aplicativo que saiu Na verdade são dois aplicativos No título deve estar que é um só, mas na verdade são dois Você vai precisar de dois O que eu quero ensinar pra você, tá ligado? O pessoal me enche a paciência Pra eu entrar nessa parada de investir, investir Negão, investe, investe que é firmeza Já até entrevistei o Favelado Investidor aqui e tal Só que assim, é um bagulho que você tem que ter tempo, tá ligado? Você tem que ter tempo, você tem que ter um puto estudo Então não é fácil Então o que eu fiz? Eu primeiro me preparei, tá ligado? Me, 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 como é que fala? Estudei o bagulho pra depois eu sair fazendo, entendeu? Então com esses dois aplicativos que eu baixei Que eu tive essa sorte também Eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois Pra você baixar no seu celular Aí você baixa pela... Quem tem iPhone, eu não sei Quem tem iPhone, baixa por não É... Os caras que tem iPhone, é os caras que já investem alto pra caramba É, os caras que já tem iPhone já Vamos pensar aqui que é só pobre que me assiste Então vai baixar pela Google Play A fita é a seguinte Play Store Google Play Google Play, onde eu tiro um Google Play? Tá pensando na Globo Play Google Play A fita é a seguinte Você vai... Ó, eu vou mostrar pra vocês agora Como eu consegui investir 10 reais, certo? E tive um lucro de 3 mil por cento Ou seja, voltou pra mim em 300, entendeu? Obviamente se você for malandrão mesmo e investir logo 3 mil, 10 mil Eu não tenho essa bala Eu não tenho essa bala, tá ligado? Você ainda não... É, eu não tô nesse patamar Mas eu quero mostrar pra vocês Por quê? Porque eu consegui isso em 40 minutos Tá ligado? Em 40 minutos aqui com... Lógico, usando os dois aplicativos Eu quero que você preste bem atenção nisso Tem que usar os dois aplicativos Tá ligado? Então como que eu fiz? É... Eu usei esse aplicativo aqui Kaique, mostra aqui, ó Ó, eu tenho vários aplicativos aqui Como você pode... Dá pra ver a tela aí certinho? Dá Eu usei esse aplicativo aqui, ó O nome dele é WhatsApp Tá ligado? Aí eu também precisei usar esse outro aqui, ó O nome dele é YouTube Então como que eu fiz com o WhatsApp? Eu cliquei aqui no WhatsApp E tinha uma mensagem aqui de um parça Tá ligado? Tinha uma mensagem de um parça aqui Em que ele falava assim Cara, eu preciso que você vá pegar um entulho pra mim Eu falei, caraca, um entulho? Aí ele falou assim Aí ele perguntou pra mim Quanto você cobra? Aí eu falei Perguntei pro cara quanto tinha e tal E ele falou assim, ó Ele falou, ó Tem tantos sacos e tem umas madeiras Tá até aqui atrás Mostra aí, Kaique As madeiras aqui atrás, ó E aí ficou em 120 reais Tá ligado? Cobrei 120 pau Do cara, já tá 100 aqui, ó Morreu um urubu agora aqui Morreu mesmo Morreu 100 aqui, ó Senta aqui Isso aqui já tinha no bolso, entendeu? Porque eu ganhei esse dinheiro com esse aplicativo Esse aplicativo é foda Então, os 10 reais Como eu coloquei 10 reais no WhatsApp? Na verdade eu coloquei os 10 reais de gasolina Na perua Que entrou o quê? 1 litro, 900 e alguma coisa Porque aqui a gasolina tá 5,10 Se eu não me engano Não entrou nem 2 litros Mas é o suficiente pra eu ir nesse lugar e voltar Então eu aproveitei que eu já tava nesse lugar E carreguei a reciclagem desse lugar Kaique, desce E mostra a reciclagem Vou mostrar que eu quero Quero que as pessoas entendam o que eu tô falando Ó Então eu carreguei, ó Nesse prédio eu carreguei essa reciclagem aqui, ó Então eu tenho essa reciclagem E tenho mais um tanto que tá aqui, Kaique Mostra ali, ó Embaixo dessas madeiras tem mais uma leva grande de papelão O papelão hoje ele tá 80 centavos Então eu tô calculando que por baixo Eu vou ter mais uns 100 reais aqui Certo? Então eu já tenho 120 reais só nessa carga E aí você pergunta assim pra mim Negão, de onde vem os outros 80? Os outros 80 vem do seguinte Aí onde eu entro com esse outro aplicativo aqui Ele é mágico, ó Ele chama-se YouTube, ó Se liga como ele abre aqui Tá vendo? Ele abre escrito assim, YouTube, ó Quando você coloca um vídeo nele Que é o caso desse vídeo aqui Que eu tô colocando Entendeu? Eu tenho um CPM baixo Tá ligado? Não sei porquê Provavelmente porque eu falo muito de política Então o CPM do meu canal Tá em 1,50 dólares Quando eu tô Um mês de muita sorte bate 2 dólares Vamos supor O CPM, pra quem não entende É o custo por mil Certo? O que significa? Se a cada mil visualizações Vamos arredondar por alto Que é assim que eu gosto de pensar Aliás, porque eu sou investidor Eu vou arredondar por alto Vai ser de 2 dólares O dólar hoje tá 5 conto em alguma coisa Vamos dizer que tá 5 Tá ligado? Então vamos lá Vai dar 10 reais 10 dólares 10... Não Vai dar 2 reais A cada mil visualizações 10 dólares por visualização Se esse vídeo aqui chegar em 10 mil Tá ligado? Então eu vou ter o quê? O quê? O quê? O quê? 100 reais Entendeu? Porque eu vou ter 20 dólares Você entendeu? Aí vai dar até mais Vai dar uns 320 reais Entendeu? Olha o rato 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 É um aplicativo chamado WhatsApp E você vai ver os seus 10 reais investidos Se transformar em 300 Lógico Tem que ter ajuda do YouTube também O quê que você precisa fazer no YouTube? Só mostrar a sua vida Entendeu? Porque tem um monte de gente agora Que tá pensando Caralho, negão Nunca pensei nisso Eu tenho uma peruinha sobrando Eu tenho um carrinho Que nem esse daqui Sobrando Tá ligado? Então eu vou pegar meu carrinho E vou tirar um entulho também Olha que legal Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Baixa esses dois aplicativos O link vai estar aqui na descrição É nóis